Ai, ai, coronavírus. É, não tem quase nada que falar, mas eu vou falar o que eu tô achando na quarentena no coronavírus. Então, e no final eu vou cantar uma música pra vocês, uma música que eu fiz do coronavírus, da quarentena. A música que eu fiz. Então a gente até o final, hein? Então, tá rolando ainda? Então tchau. Com o coronavírus, eu acabo com tudo. A gente não pode ir pra escola, a gente não pode sair. É difícil, gente. É difícil. E no jornal, todo mundo dá a mesma pergunta. As pessoas que saem na rua, todo mundo dá as mesmas perguntas. Bom, agora vamos, o nosso assistente foi lá na rua conversando com as pessoas que estão lá na rua, que estão comendo de pegar o coronavírus. Veio a reportagem. Senhor, o que você acha do coronavírus? Eu? Você, tem mais uma pessoa aqui? Ah, esquece. O que você acha do coronavírus? Uma bosta. E é isso aí. Voltamos com você, bua nerd. Tchau. A TV só fala disso. Não fala nem mais uma coisa. Tipo, olha, o K1 conseguiu 129 inscritos. Bom, e como eu sou, o canal K1, o K1, o K1, o K1, o K1 conseguiu 129 inscritos. E também... Quem gosta de spam, meu munho, velho? Tchau. Tipo, a TV eu falava disso. Só que não fala mais nada. Só fala de Colona Lelis. E ninguém quer saber não o título do Colona Lelis. Porque ninguém gosta do Colona Lelis. E tipo, ninguém gosta do Colona Lelis e eu não sei nem porque os japoneses comiam rato, caranguejo gigante e morcego. Nem sei porque eles comiam isso aí veio a doença do morcego por Colona Lelis. E por isso todos os mercados tentaram aproveitar. Estavam pondo um absurdo nos preços. É um absurdo. Não tem mais escola. Tá triste, gente. Tá triste. E ainda não acharam a cura pra essa crise. Tipo, Covid-19 e Coronavírus. Eu não sei. Eu sei que eu sei a... Como você fala. Eu quero o Coronavírus. Manda um ligafão na Coronavírus na Covid-19. Bom, então vai ter que baixar logo. E agora eu vou contar a minha música. Vocês já estão prontos? Eu já vou contar a minha música. Então, 3, 2, 1, canta a minha música. Coronavírus, eu te odeio. Essa foi a minha música. Tchau.